Olá, galerinha do terceiro ano. Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, né? Hoje nós, sexta-feira, né? 29 de maio, estamos encerrando o nosso mês letivo, né? Segunda-feira tem novidade pra gente, certo? Eu acho que vocês já estão até sabendo, né? Então, a partir de segunda-feira, a nossa primeira aula de artes, a segunda-feira, né? Dia 1º de junho, já vai ser por videoconferência, né? Graças a Deus, a gente vai poder se ver, a tia vai ver vocês, certo? Mas, enfim, hoje nós estamos com a nossa aula de ética, tá? Já pegaram o livro? Ainda não? Pois vamos dar um pausezinho aí no vídeo e vamos lá pegar, tá? Pegaram? Pronto. Na aula passada, a tia passou a atividade, né? Da página 41 até a página 43, né? A gente falou sobre a natureza, né? Ai, natureza, como é bela! E assim, de antemão, né? Alertando a vocês, né? Sobre os cuidados, a gente já falou sobre os cuidados que devemos ter com a natureza, né? Eu espero que vocês tenham feito as atividades, né? Porque eu recebo muitas atividades nas turmas de terceiro ano, mas eu não recebo todas, eu sinto falta, inclusive eu sinto falta de alguns alunos que eu sei que tem porque eu conheço, tá? Nem vem pensando não porque a tia conhece todo mundo, tá bom? Então, assim, o nosso texto da aula passada era sobre a natureza, né? A gente falava também sobre as reciclagens, como é que você deve reciclar aquele vídeo, né? Aquele lixo, certo? Na primeira questão, ele pediu, né? Pra vocês colocarem na frente de cada lixeiro o rótulo, né? Que indica qual tipo de lixo deve ser depositado, né? No vermelho, o plástico, né? No azul, o papel. No verde, o vidro, né? No marrom, os restos orgânicos, que são os restos de comida, né? E no amarelo, o metal, certo? Era isso que vocês deveriam fazer. Na questão 2, ele pediu pra vocês observarem a imagem, né? E dizer, qual a lixeira que é rara, mas existe e é importante. Cite que tipo de lixo deve ser colocado nela. Pronto, a lixeira mais rara é a cinza, certo? Que é a que a gente pouco vê. E nela se deposita resíduos contaminados e aqueles que não são recicláveis, certo? Essa deveria ser a resposta da questão 2, certo? Na questão 3, nós temos um texto, né? E depois vem a questão. Vamos ler o texto. Primavera. Acompanhem comigo, tá? Primavera é quando, num pedacinho da terra, As flores se abrem, o sol fica mais forte e a vida fica mais alegre. Quando, num canto da terra, se faz primavera, Nos outros cantos, se faz verão, inverno e outono. Nas quatro estações, a primavera é a mais bonita, né? Porque colore a terra, perfuma o ar e contagia os corações sensíveis com a sua alegria. A primavera é uma boa época para renovar o espírito, Assim como as flores se renovam. E de colher os frutos, né? E semear a terra. Semear a terra sempre. Pois isso significa mantê-la sempre fértil. E de terra fértil, sempre brota a vida. Bom seria se a primavera acontecesse o tempo todo, Em todos os corações humanos. Florescendo, né? Enfim, na forma de atos, palavras e pensamentos sempre positivos. Se cada ser vivente fosse como uma flor, Bela, pura e cheirosa, Toda a terra viveria uma eterna primavera. Depende de cada um fazer do próprio coração a terra, Semeá-lo e cuidar dele, Para cultivar o espírito da primavera, O tempo todo, Em qualquer estação. Certo? Muito lindo, né gente, esse texto? Por que ele diz isso? Por que ele fala sobre a primavera? Primaveras são a época das flores, né? É a época daquele cheio, né? Inabalável que as flores têm. Que é de... De alegrar os corações, né? De deixar por onde passa aquela magia, certo? Então assim, é um tempo muito bonito. Certo? Na página 43, Ele pergunta assim, Você acredita que podemos cuidar da natureza? Aí vocês devem responder, Porque é uma questão pessoal. Eu acredito que vocês tenham respondido sim, né? Como faríamos? Ajudando, né? A preservar, a cuidar, né? Escreva três sugestões, Três ideias. Então vocês deveriam, né? Escrever aí três ideias, né? E sugestões de como deveria ser cuidada a natureza. É a resposta pessoal, né? Para vocês, tá bom? Na quatro. Observe a cena abaixo E imagine-se ali. Naquele lugar do menino. Escreva uma mensagem para a natureza. Quem não queria, né gente? Estar num lugar desse, Onde a natureza é bem verdinha, Que você pode ver de longe, né? E sentir aquele, Aquela emoção de estar ali, né? Presente. Pronto. Na página 44, Nós temos a continuação, né? Continuação assim, É um novo capítulo, Um novo conteúdo, Mas que também fala sobre o meio, né? E a gente vive. Só que aqui, Ele fala sobre o meio urbano. O meio urbano, Todo mundo sabe que é diferente do meio do campo, né gente? E assim, O ser humano, Ele é capaz de coisas maravilhosas, certo? Ele constrói pontes, Ruas, Prédios, Praças, E até os shoppings, Acredita? Eu sei que vocês gostam de shopping, né? Infelizmente, Nesse momento que a gente está passando, O shopping está fechado, Não podemos sair, né? Nem para a praça, Nem para a rua, Principalmente para os shoppings, Mas quem aqui não gosta de passear no shopping? Eu adoro, né? E assim, Então, Esses ambientes, É o que chamamos de ambientes urbanos, Certo, gente? No meio urbano, Existem vários hospitais, Universidades, E centros comerciais, O que é centros comerciais? São as lojas, O comércio em si, né? Os mercantis, Farmácias, né? Pronto, É na cidade, Onde tudo acontece, né? Todos andam ligeiro, E buscam cumprir horários, né? Pois não tem muito tempo, né? A gente não tem que cumprir o nosso horário, Quando nós estamos na nossa rotina normal, A gente tem que cumprir o nosso horário, Certo? Temos que chegar na escola em ponto, Certo? Vamos para o recreio no horário certo, né? Vamos para a casa no horário certo, Então, tudo isso acontece na cidade, Certo? Na cidade, Existem bairros menos movimentados, Com casas em seus jardins, né? Calçadas e mais tranquilidade, Existe sim, gente, Existe sim, O meu bairro onde eu moro, Aqui, Ele é um bairro tranquilo, Certo? Mais as pessoas, né? Que estão nas casas, Certo? Mas assim, É um bairro tranquilo, A gente pode ficar de boa, Claro que agora, Nesse momento, Está difícil para todo mundo, Mas assim, O meu bairro ele é tranquilo, Ele não tem muito movimento, Não tem muita passagem de pedestres, Nem de automóveis, Certo? Existem também, Na maioria da cidade, Casas pequenas e pobres, Né? Onde há pessoas e as favelas, Certo? Já são parte da paisagem urbana, Faz parte, gente, Porque nem todo mundo tem a condição De ter uma casa grande, De ter uma moção, Ou até mesmo, Uma casinha melhor para morar, Existem também as casas pobres, Certo? O ambiente urbano, Ele é apropriado, Para quem quer estudar, E se preparar, Para uma profissão, É um lugar, De muitos conhecimentos, Certo? Vamos citar um ambiente, Que ele é, Extremamente urbano, Pronto, A cidade de Fortaleza, Porque é a capital, E assim, A cidade de Fortaleza, Ela existe muitas coisas, Praias, Shoppings, N centros comerciais, Né? Já na nossa, Que é o nosso município, Nossa cidadezinha, Não tem tanta coisa, Como tem na capital, Né? Porque a gente não tem o shopping, Não tem, Nós temos os pontos comerciais, Né? Mas que os pontos turísticos, Também, Não são, Não são muitos, Né? Para que as crianças, Possam movimentar, É, Então assim, Mas, Por ser um lugar, Grande, E de população extensa, Quando ele fala, População extensa, É o que? Que tem, Várias pessoas, Né? Milhares de pessoas, Morando, A quantidade de carros, É incrivelmente alta, Porque, É difícil hoje, Uma casa não ter um carro, Uma moto, Né? E isso, Faz com que a poluição, Alcance níveis altíssimos, Nós estudamos na aula de ciência, Sobre a poluição do ar, Né? E o carro, Ele é um dos, Né? É, Causadores, Por quê? Por causa dos escapamentos, Das descargas, Né? Do combustível, Os carros, Eles liberam gases, Que poluem o ar, Né? E também dificultam a nossa respiração, Gente, Aquele gás, Que sai do carro, Aquela fumaça, Que sai do carro, Ali é tão prejudicial, Causa, Causa tanto problema na saúde, Que você nem imagina, E até imagina, Né? Porque a gente já trabalhou, Né? Sobre isso, Na aula de ciências, Então, Continuando, É, A cidade grande, Ela é muito barulhenta, Né? Não tem o barulho, Barulho que o campo tem, O campo tem barulho de vento, As folhas balançando, Os animais, Os pássaros, A cidade grande não, Gente, É barulho de avião, É barulho de carro, É buzina, É batida, De acidentes, Né? É pessoas gritando, Ônibus, Existe todo tipo de barulho, Que não deixa você confortável, Certo? Então, É barulhenta, Cheia de lanchonetes, Né? Cinemas, Restaurantes, E entre outras coisas, Mas é também, Lugar de muitos conhecimentos, Isso também a gente não pode deixar, De, De contar, Tem as suas vantagens, E as suas desvantagens, Certo? É, Lugar de festas, Né? Parques, É um lugar de movimento, Certo, Gente? E também, De muito trânsito, E ali, Levando pra, A parte do trânsito, Você tem que, Deve ter cuidado por você, E pelas outras pessoas, Né? Que estão ali, No caso de quem dirige, Tem que dirigir por você, E pelas outras pessoas, Porque, Nós sabemos que, O trânsito é uma das coisas, Mais imprudentes, Né? Porque, Nem todo mundo dirige, Com a mesma responsabilidade, Certo, Gente? Aqui nessa imagem, Que tem no livro de vocês, Né? Tem, É a imagem, De uma cidade grande, Né? Claro que não é como a nossa, Nossa é um município, A cidade grande é a Fortaleza, São Paulo, Certo? Que tem prédios, Né? Como vocês estão vendo, E, Nota-se como é, A diferença, Né? Gente, Dessa, Dessa, Imagem, Da cidade grande, Para a imagem do campo, Totalmente diferente, Certo? Na página 45, Nós temos uma canção, Certo? Eu não vou dizer que vou cantar, Porque a tia não conhece a letra dessa música, Certo? E, Também não sou muito boa vocalista, Tá? Mas o que é que eu vou fazer para vocês? Eu vou botar no finalzinho do vídeo, Eu vou pesquisar, Né? E, Se eu encontrar, Eu vou, Né? Botar no finalzinho do vídeo, Essa canção para vocês, Certo? A tia vai pesquisar, Ela não deve ser uma canção muito velha, E deve ter, Né? Na lista atual, De vídeos e de músicas, Então a tia vai procurar, O vídeo dessa música, Colocar lá no finalzinho do vídeo, Para vocês, Terem um conhecimento de como ela é, Entendeu? Mas vamos ler, né? Não custa nada, É... Pacato cidadão, Ela é do Skunk, Tá? Ó, Pacato cidadão, Eu te chamei, A atenção, Não foi à toa, Não, Sexte, Infine, La Utopia, Mas a guerra, Todo dia, Dia a dia, Não, E tracei, A vida inteira, Planos, Tão incríveis, Tramo, A luz do sol, Apoiado em poesia, E em tecnologia, Agora, A luz do sol, Pacato cidadão, É o pacato, Da civilização, Pacato cidadão, É o pacato, Da civilização, É o pacato, É o pacato, Agora, Agora, A luz do sol, Pra que tanta TV? Tanto tempo para perder, Qualquer coisa, Que se queira, Saber, Querer, Tudo bem, Dissipação, De vez em quando, É bom, Misturar, Misturar o brasileiro, Ai, Com alemão, Pacato cidadão, É o pacato, Da civilização, Ó, Pacato cidadão, Eu, Te chamei a atenção, Não foi à toa, Não, Sexte e fim, La utopia, Mas a guerra, Todo dia, Dia a dia, Não, E tracei a vida inteira, Né, Planos tão incríveis, Pramo, A luz do sol, Apoiado em poesia, Agora, A luz do sol, Pra que tanta sujeira, Nas ruas e nos rios, Qualquer coisa, Que se suje, Tem que limpar, Se você não gosta dele, Diga logo a verdade, Sem perder a cabeça, Mas sem perder a cabeça, Pacato cidadão, É o pacato, Da civilização, Pacato cidadão, É o pacato, Da civilização, Ó, Pacato cidadão, Eu, Te chamei a atenção, Não foi à toa não, Sexte e fim, La utopia, Mas a guerra, Todo dia, Dia a dia, Não, E tracei a vida inteira, Planos tão incríveis, Tramo, A luz do sol, Apoiado em poesia, E em tecnologia, Agora, A luz do sol, Consertar o rádio, E o casamento, É, Corre a felicidade, No asfalto cinzento, Se abolir a escravizão, Do caboclo brasileiro, Numa mão, Educação, Na outra, Dinheiro, Pacato cidadão, É o pacato, Da civilização, Pacato cidadão, É o pacato, Da civilização, Pacato cidadão, É o pacato, Da civilização, E assim, Ele termina, Dizendo outras vezes, Porque é o refrão, E ele vai continuando, A dizer, Certo? Então, Como eu falei pra vocês, A tia vai procurar, Esse vídeo com essa música, Vai colocar lá no finalzinho, Para que vocês possam entender, O ritmo da música, O sentido da música, Certo? Porque sempre nesses videozinhos educativos, Gente, Quando a tia coloca um vídeo no final, É um vídeo educativo, Certo? Sempre tem a ver com o conteúdo, Eu não vou colocar uma coisa, Que não seja direcionada ao que vocês estão vendo não, Tá? Então, Eu vou procurar, Para que vocês entendam, E possa fazer melhor a atividade, Certo? Porque a atividade que vocês vão fazer, É aí na página 46, 47 e 48, Tá? Na 1, Ele diz assim, Olhando a imagem, Depois de cantar a música, O que você tem a dizer, Sobre o pacato cidadão? Então, Assim, Há necessidade, De vocês escutarem a música, Com a canção, Porque a tia só fez ler, Entendeu? Então, Eu vou colocar o vídeo, Certo? Com a musiquinha, Certo? Enquanto vocês vão ouvindo a musiquinha, Vocês vão respondendo, As questões, Né? É uma dica que a tia dá para vocês, Certo? É, Na 2, Ele pede para vocês observarem a imagem, Né? E o que você vê? Não esqueça de colocar a sua opinião no final, Pronto. A 3, A cidade grande tem muitas coisas boas, Né? Mas apresenta também problemas sérios, Escreva nas linhas abaixo, Dois desses problemas, Problemas que você considera importante, A solução. Complete o quadro abaixo, Com informações da sua cidade, Aí você vai colocar, Né? Na 5, É para vocês circularem, Né? No diagrama, O nome de lugares públicos, Que podemos encontrar na cidade. 6, Dos lugares públicos encontrados, No diagrama, Na questão anterior, Desenhe abaixo apenas aqueles que você costuma frequentar, Certo? Então você vai encontrar, Né? E você vai desenhar um, Né? Ou o que você costuma frequentar, Ah, eu frequento dois, três, Não tem problema, Pode desenhar, Desenhe o pequenininho que dá aqui no espaço. Na 7, Né? A vida do pedestre não é fácil, Observe o texto abaixo, Né? No qual retrata a vida, Do passageiro comum, Né? Passageiro cidadão comum. É só para vocês lerem o texto, Pelo que eu entendi, Né? Isso. Quando for na próxima aula, Né? Que a gente for, Com a nossa videoconferência, A gente corrige a atividade, E vamos ler esse texto, Tá bom? Então assim, Eu vou procurar o vídeo com a música, Vou colocar no final, Eu, Como eu falei para vocês, Eu creio que tenha, Né? Por conta, Né? Que ela também não é uma música tão antiga, Eu acho que não, Né? Enfim, Irão fazer essas três páginas, Né? 46, 47 e 48, Tá? Irão me enviar as fotos, Certo? Hoje, Sexta-feira, Né? Na segunda, Começaremos com a nossa novidade, Tá? A nossa primeira aula de arte, Certo? E, O que eu tenho para desejar para vocês, Né? É um ótimo dia, Um ótimo final de sexta-feira, E um ótimo final de semana, Tá bom? Beijos! Opa, Tato cidadão, te chamei a atenção, Não foi à toa, não, Sem finila, Utopia, Mas a guerra todo dia, Dia a dia, Não, E tracei a vida inteira, Planos tão incríveis, Trama a luz do sol, Apoiada em poesia, E em tecnologia, Agora a luz do sol, Pra que tanto? Pacato cidadão, Opa, Pacato cidadão, Pacato da civilização, Pacato cidadão, Opa, Pacato da civilização, Opa, Pacato cidadão, Eu te chamei a atenção, Não foi à toa, não, Sem finila, Utopia, Mas a guerra todo dia, Dia a dia, Não, E tracei a vida inteira, Planos tão incríveis, Trama a luz do sol, A luz do sol, Apoiada em poesia, E em tecnologia, E agora a luz do sol, Pra que tanta TV, Tanto tempo pra perder, Qualquer coisa que se queira, Saber querer, Tudo bem de simpação, De vez em quando é vão, Misturar o brasileiro, Ai, Opa, Alemão, Pacato cidadão, Opa, Pacato da civilização, Opa, Pacato cidadão, Eu te chamei a atenção, Não foi à toa, não, Sem finila, Utopia, Mas a guerra todo dia, Dia a dia, Não, E tracei a vida inteira, Planos tão incríveis, Trama a luz do sol, A luz do sol, Apoiada em poesia, E em tecnologia, Agora a luz do sol, Pra que tanta sujeira, Nas ruas e nos rios, Qualquer coisa que se suje, Tem que limpar, Se você não gosta dele, Diga logo a verdade, Sem perder a cabeça, Sem perder a amizade, Pacato cidadão, Opa, Pacato da civilização, Pacato cidadão, Opa, Pacato da civilização, Opa, Pacato cidadão, Te chamei a atenção, Não foi à toa, não, Se finila, Utopia, Mas a guerra todo dia, Dia a dia, não, E pra ser a vida inteira, Planos tão incríveis, Trama a luz do sol, Apoiada em poesia, E em tecnologia, Agora a luz do sol, Consertar o rádio, E o casamento, É, Corre a felicidade, Num asfalto do cimento, Se abolir a escravidão, Do caboclo brasileiro, Numa mão, Educação, Na outra dinheiro, Pacato cidadão, Pacato da civilização, 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 Do me a favor, open the door Lávame, lávame Lávame, lávame